Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Subway Surfers Deve ser assim que fala Eu acho que é É um jogo bem antigo, viu Gabi? É verdade, eu joguei esse jogo já lá nos meus primeiros celulares de touchscreen Eu também, é verdade Você já baixou esse jogo alguma vez? Já jogou? Então se já, deixa o like Boa Né? Porque daí a gente vai saber Se não, deixa também que é pra ajudar o canal E assim, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo Que eu não sei quais são as novidades Pode ser que a gente tenha melhorado, né? Eu nem lembro mais como joga Vamos ver se a gente consegue aqui É um de cada vez Escapar Eu sei que a gente tá aqui, ó Pichando o trem O trem, o que já é errado, né? É, é errado Mas fez um desenho bonito, viu? Somos artistas, né? Artistas, né? Mas aí, Gabi, a história é essa, né? Ele é a pichadora aqui E a hora que clica na tela aparece um guarda Fala, ô, ô rapaz Não pode, não pode Começa a correr atrás da gente e a gente foge do guarda Então vamos ver Olha lá, o guarda vestido de coelhinho De coelho E ele tá... Põe pra cima Nossa, gente Foi bom, hein? Põe pra cima Isso, garota Ah, boa, Gabi Você não pode bater em nada, entendeu? Põe pra baixo Põe pra baixo Certo Quem sabe eu melhorei, né, Gabi? Movimentos suaves, ó Tá, tá, tá Não precisa fazer movimentos bruscos Certo Talvez eu possa ter melhorado Tô aqui duas vezes para usar a prancha voadora Ok Ó, que legal Quanto eu quiser O jogo falou que você é demais É que você não conhece você Eu vou pegando as moedas E as letras? T de... Ai, Gabi Tite Olha, eu fui por um bom caminho Pula, pula Faça 500 pontos É uma missão que você tem que fazer, hein Tá Você tá indo bem aí, amor Ó Ó Boa Não desiste, não desiste Que você vai longe Não desisti Lembrando que o guarda tá correndo atrás da Shirley Ainda? Com certeza, ele não para Mas ele nem tá usando o skate voador Pois é, mas se você der uma vaciladinha, Shirley te pega Pulou Isso Vai pra um lado Abaixa, abaixa Tudo bem, você tava com o skate Aí eu perdi o skate, né, Gabi? Perdeu o skate e podia continuar Pula Ó, eu tô indo bem Você tá gostando? Eu tô Você tá indo muito bem Eu não sabia que você era boa nesse jogo Eu também não Será que é uma descoberta pra mim, Gabi? Será, Shirley? É o seu jogo Da vida? Da vida Porque, tipo assim, pode ser que eu joguei há muitos anos atrás E aí pode ter ficado na minha memória Mano, você vai querer tá bem atrás de você, né, Shirley? Por que você pôs pro lado? Mas eu fui bem, Gabi Novo recorde Novo, porque a gente nunca jogou Então é isso Agora vai você Você foi ótimo, 2.200 pontos 2.219 Não vem tirar ponto meu, não Fui Mas começa do começo? Cara, você achou que ia começar da onde? Por mais longe que você vai Sempre vai começar daí? Exatamente, Xê Por isso que tem que ficar muito ligado Não pode vacilar Porque você volta do começo Mas muda, né? Não é, ó Já não tinha essas coisas É, não É diferente Ah, então Ó, ovo de Páscoa Vou pegar em sua homenagem Eu sei que você gosta Gosto, mas não ganhei nenhum Peguei o eixo Perdi umas moedas ali Você viu o que eu disse, né, Gabi? Que eu não ganhei nenhum ovo de Páscoa Não? Ah, tá, vou te dar Depois que acaba a Páscoa Você sabe que os ovos ficam mais baratos, né? Então eu tô esperando acabar Que absurdo, Gabi Só vem ovo quebrado Mas eu gostei mesmo Isso é verdade Eu, por enquanto Peguei várias letras, tá vendo? Mas não tinha aparecido pra mim mais letras Cadê meu skate? É só dar dois cliques que eu ando de skate? É, dois cliques, isso E como eu sei a melhor hora de andar de skate? Ah, é a hora que você estiver cansado, né, Gabi? Ah, eu tô andando de skate Isso Peguei a moedinha aqui, ó Pá, pá Faltam as manobras, ó Ah, você faz ele voltar Eu não faço, né? Eu tenho habilidades Na minha época eu fazia isso Ó, 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 ó Pá Aí eu pulo aqui, ó Já venho pro lado, já abaixo Já vou pro outro, já abaixo Já pego o coelho da Páscoa Você viu que foi ficando mais difícil, né? Tá bem mais difícil Ó, a última letra, acho Ah, não Skate, Skate na V dos irmãos Skate, 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 Skate Missão completa, pelo menos, Gabi Porque você pegou todas as letras Ah, mas eu não bati seu recorde Xiii, você foi muito bem Então, foi muito bem, Gabi Parabéns Obrigada É que tudo bem que tava muito mais fácil na sua parte, né? Não acho Eu quero ver agora Quantos você fez agora? Não faço ideia Eu vou ver aqui Não esquece de pegar os ovos de chocolate Isso, parabéns Não Nossa, parabéns Não, é que brilhou um negócio na tela Eu vou jogar isso Que brilhou um negócio na tela? Isso aqui, ó Aí eu fiquei confusa Pensei, que é isso, gente? Será que é pra eu pegar? Pula Pula Olha como eu pulo com os meus dois pezinhos Eu vou sempre comer skate Skate, Xiii Skate 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 Olha, eu peguei uma Eu tenho música de skatista Uma bota Não, não vem falando nada, não Pro outro lado Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Nossa, mano Ainda bem que você tava de skate Você deu sorte Ah, eu tava com a minha botinha Duas vezes estrelas Então toda moeda que você pegar Vai valer dois pontos, Xiii Isso Isso, Shirley E você aí que tá assistindo Já chegou até qual número de pontuação? Escreve nos comentários Olha o que que eu vou pegar A botinha A botinha é boa que dá pra pular mais alto Olha isso Olha isso Que ruim Olha isso Sua botinha me atrapalhou, Gabi Novo recorde 3,214 Xiii, você tá batendo recorde atrás de recorde Essa sou eu, né, Gabriel? Uma recordista Mesmo você jogando mal Você tá jogando bem Exatamente Ó, o que que é essa estrela aí? Quer apertar ela? Não, Xiii Não quero apertar nada não Se for... Sei lá Mas ela só aparece no começo, Gabi Xiii, eu não preciso de ajuda de estrelas Tô me concentrando nas moedas Certo Porque você quer... O máximo de pontos possíveis Certo Pula aqui Mano, a gente é vida louca Fala aí, Xiii Porque a gente tá andando no meio do trem, né? Ô, Gabi Eu vou te falar, viu Passou tantos anos e é igual E é legalzinho, né? É igual Não deixa de ser ruim, né, Xiii? Isso aqui é da hora, ó Isso é bom Não é ruim Isso que eu tô falando Ima de moeda, ó Conforme eu vou passando As moedas vão sendo atraídas Atraídas Pelo meu ímã Aí é fácil, né? Mas é só durante um tempo, ó Já acabou o efeito do ímã, tá vendo? Uhum Olha, pulou, pula Nossa Ai, perdeu o tênis Eu não sabia que ia ter um tênis ali É só tipo o Sonic, né? É Doido por moedinhas Quem não é, né, Gabi? Moedinhas de ouro? Acho que todo mundo que tá assistindo aí já deve ter jogado esse jogo alguma vez, né, Gabi? Eu acho que esse jogo aqui é muito popular, né? É muito popular Eu quero umas roupinhas novas, Tia Depois que a gente passar dessa parte Você viu a fina que eu tirei? Eu vi Eu rio na cara do perigo, né? Você arrasou, Gabi Olha esses muros, Tia Gabi, eu não tô mais comendo Não, mano Eu tinha, eu tinha skatinho Olha quanto você fez 8.900 E eu vacilei Porque eu poderia estar com o skatinho agora Poderia Mas não tava Ah, Gabriel Você ainda poderia ter ido mais longe Vamos comprar umas roupinhas antes? Ah, já foi O que você fez? Não sei Apertei o negócio aqui Ah, Gabi Travou Tá vendo? Vamos lá, skatista Agora A minha unha, Gabi A minha unha É a sua unha que te atrapalha, né? Você viu que a tela agora tá ficando mais difícil desde o começo Tá difícil Tá mais rápido, né? Porque o jogo já percebeu que você é habilidosa, né? Uhum Você é muito doida Se sua mãe descobre que você tá andando no meio dos trilhos do trem Ela vai ficar brava com você Olha aí, ó Deu um papão na tela Você não viu que travou Por causa da minha mão que tá suada Você tá ficando nervosa, né? Aí, pula, pula Você vai lá em cima, Chi Olha que da hora Pega a botinha Boa Isso aí é legal Nossa Agora você tem skate com botinha Pula Pula aqui, você tem um pulão Pega a caixa Peguei Pula que você vai ver que você tem um pulão Ah, não tem não Aí, garota Joga pro lado, abaixa Joga pro outro, abaixa Ah Mas eu tinha um skate Mas eu tinha um skate Era pra baixar Ah Eu tinha um skate Por que que ele parou assim? Bem Novo recorde Mas foi eu que fiz esses pontos todos? Ou ele tá juntando? Não sei Hum Vamos ver aqui Ah Podemos ser esse rapaz Também podemos jogar com a menininha Ai, quero ser esse O robozinho? Aham Mas olha o ninja que da hora Olha o coelho Olha o coelho Não é um coelho de verdade É uma pessoa Olha o monstrinho, Chi Ah, esse é legal Esse daqui é um zumbi, Gabi 120 mil moedas A gente não tem tudo isso ainda Não tem, né? Vamos com esse aqui? Tá E agora Quero comprar? Receba de graça com qualquer compra Isso não é de graça, gente Para de Você está me tirando, né, Jogo? Para de mentir pra gente E esse? 12 mil moedas O que se dá, Chi? E ele é diferente Vamos pegar ele? Ele é bonito Você conseguiu o Tagbot Tagbot Vamos jogar com o Tagbot Vai Bebe, escapar Bebe, não vai me pegar Ele é um robô, né, Gabi? Pelo menos ele Pensa mais rápido Mas você sabe que sou eu Que estou controlando ele ainda, né? Ah, então vai dar certo Do mesmo jeito Vai dar ruim Sabia que se eu fechar os olhos E você conseguisse falar Direita e esquerda Vamos ver Não, mas você não sabe Nem onde é direita Nem onde é esquerda Vai Aí, vai Vai o quê? Eu sei Eu vou ficar direita é essa E esquerda é essa Ó, eu vou te ensinar Direita Eu fico aqui Direita Não, vai Esquerda Fecha o olho Direita Pula E agora, Chi? Continua Continua hoje Esquerda, direita Abaixa Abaixa Abaixa, que hora? Pula De esquerda Fala, Chi Direita Abaixa Você está vendo, Gabi? É claro Senão eu já tinha batido, né? Gabi, não vale Chi, não dá para confiar No seu direito e esquerda Você é muito lenta Não Vai Fecha o olho Amor Amor Direita Esquerda Aí, ó Eu estou falando Não Eu não estava preparada Eu não estava preparada Vai, eu vou pegar aqui, ó Chi, você tem que falar rápido e antes A hora que você falar eu já ponho, entendeu? Ó, eu vou assim no soco Não Você vai acabar com as minhas costas E para cima? Não era para... Baixa, baixa Ai, Shirley Você é muito ruim Ai Não, eu vou te guiar Eu não sei Direita e esquerda Gente, direita e esquerda Ah, você vai... Você vai pôr a mão Direita e esquerda e cima e baixo Direita e esquerda e cima e baixo Tá? Sim, tá Esquerda O quê? Esquerda Fica aí, então Vai, fecha Que adianta É para cima Para cima Direita Ai, gente, é muito ruim Ah, não Você não... Vai de novo Não, você não apertou Chi, eu estou apertando Você não pula Não, mas aperta direito Não é para pular Para pular, você fala pula Direita Baixa Direita Esquerda e esquerda Isso, amor Direita Direita Calma Pula e esquerda Pula Pula Boa Você está vendo? Não Ah, você está vendo Não estou Ah, X, você está me enganando Pula e esquerda Pula Pula e baixa Direita Baixa Esquerda Raia, tu Esquerda Você está olhando Você está olhando Esse tempo todo Está fazendo de bobo Não dá, cara Isso é o lágrimo do meu olho Até Tô no negócio aqui, ó Ai, que boba Muito bem, pessoal Vocês já jogaram esse jogo Com os olhos vendados? E olhos chorando Escreve aí nos comentários O que vocês acham desse jogo Qual outro vocês querem Que a gente traga aqui no canal É isso aí Muito obrigado, família Gacha E vocês sempre aqui Assistindo nossos vídeos, né? Perdendo meu olho Acho que caiu maquiagem A gente se vê no próximo vídeo Tchau Esquerda Não Isso, vai reto Ai, Gabi Isso Tchau 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 Tchau